E aí galera, Tubarão na área, tudo bom pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá topzera demais porque eu vou tentar bater o nosso recorde, galera O nosso recorde aqui nesse jogo aqui, com esse monstro Então antes de começar essa brincadeira aqui, arrebenta no like aí galera, arrebenta mesmo Se inscreve no canal se não for inscrito, muito obrigado vocês, tô fazendo essa série aqui bombar demais Uma outra parada maneira aí que eu tenho pra falar pra vocês aí, o meu canal novo, eu tô postando direto last day, tá Vou deixar o link aí na descrição aí, quem gosta aí do Tubarão, quem gosta de jogo de sobrevivência Corre aí embaixo e vá lá e assiste galera, last day todo dia, beleza Vamos começar aqui a brincadeira aqui galera, vamos começar a brincadeira que eu quero ver se a parada aqui vai ser louca cara Não vou gastar nada aqui, beleza, vamos jogar, eu só quero bater o recorde galera, 181 mil Se ó, deu 18 minutos e pouco, claro que se eu conseguir bater o recorde aqui, eu vou fazer alguns cortes aí pra parada não ficar muito grande Mas eu quero bater 182 mil, se eu bater 182 mil, eu encerro o vídeo galera, eu encerro o vídeo, não, vamos tentar 200 mil 200 mil não, 200 milhões né galera, 200 milhões, já vamos tentar entrar ali, beleza, show de bola Já vamos aqui, a estratégia já é essa galera, a estratégia já é essa aí, essa peca todo mundo aí, beleza, show, show, show de bola Vamos embora aí ó, beleza, o bichinho cai ó, tá vendo, e vem a febre de ouro depois, é impressionante isso Mas tá maneiro, não tá ruim não, tá bom, tá bom demais, show, quero bater o recorde aqui galera Vamos lá, será que a gente consegue rapaz? Vai deixando aí nos comentários se a gente consegue bater o recorde com ele hein Ó, 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 boa garoto, boa, boa, isso aí ó, vamos subir aqui ó, já completamos aqui a parada aqui ó, beleza, show, sobe aí ó, queima tudo galera, queima tudo aí ó Queima geral, uh, 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 boa garoto, aí sim malandro, bichinha, carne e pescoço, 10 milhões já galera, 10 milhões aqui ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega todo mundo aí ó, boa, caraca hein, olha isso, a maldade do tuba Febre de ouro aqui ó, agora que tinha que ter a paradinha ali ó, se a gente tem a paradinha aqui ia ser como? Ia ser top, a gente suga ele né galera, a gente suga ele, e olha que a gente não tem os melhores equipamentos Imagina que a gente não tem os melhores equipamentos aqui do jogo, caraca ia ser como? Insanidade, mano Insanidade mesmo, beleza, show, show de bola Vambora, taca fogo em todo mundo galera, taca fogo em todo mundo aqui É que o mapa aqui é apertadinho né malandro, é apertadinho, beleza, joiazinha aqui pra gente aqui ó, brincar Boa, se a gente morrer a gente gasta joia né galera, se a gente morrer a gente gasta joia aí Pega aí ó, beleza, tem 2 minutos ainda aqui nesse mapa aqui, tem muita coisa pra gente, quebra aí ó turma, quebra 200 milhões aqui ó, peguei aqui, ia lá, ia lá, show, não dá galera Não dá, dá até pra andar aqui, nem sabia que dava pra andar aqui malandro Nem sabia que dava pra andar aqui ó, ó, pula, tinha que dar pra pular né galera, tinha que dar pra pular Ia ser topzera demais se desse pra pular hein, que isso, vambora moleque Show, show de bola, pega aí ó, boa garoto, boa, vamos lá, vamos lá, quebra aí ó, tá bonito Beleza, 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 vambora, isso, queima todo mundo, queima todo mundo Caraca malandro, ihihihi, olha o estrago que o puto fez hein malandro 45 milhões já galera, só aqui nesse mapa aqui cara, só nesse mapa, é loucura, é loucura, ele é loucura Cara, na moral, imagina esse puto no nível máximo, deixa que tem ele no nível máximo aí rapaziada, quem tem ele no nível máximo Deixa aí nos comentários aí, porque o bicho é insanidade malandro A gente tem muito tempo aqui ainda galera, tem muito tempo aqui ainda Eu vou bater o recorde, vou bater com muita força malandro Porque nós aqui é insanidade malandro Nós aqui é carne de pescoço galera Nós aqui é carne de pescoço mesmo, beleza, show Vamos lá no meu gym, que a gente fica usando tubo, a gente acaba não queimando ninguém né galera Isso aí ó, beleza, peguei ali ó, 26 Beleza, outra joia cara, outra joia muito bom É bom que a gente não gasta a nossa né A gente não gasta a nossa, pega a deles, beleza Vambora, queima todo mundo, tuba queima Queima, hi 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 Ah moleque, aí sim moleque 14 segundos, vamos voltar pro mapa normal galera Com 82 milhões Beleza, show, pegamos aí ó, ganhamos um tempinho ali com os pinguins Beleza, beleza, beleza Tem mais três aqui ó, tem mais aqui galera, tem mais aqui ó Pega aí ó Boa moleque, a gente não vai sair daqui não A gente não vai sair daqui não, beleza, show de bola Tá maneiro, vambora Ih, cupadinho, opa, voltamos galera, voltamos e beleza, show de bola Ah é seu puto, não vem não hein, não vem não Beleza galera, beleza, beleza Mais um dia aqui que nós completamos aqui, beleza, show de bola Vambora ó, já sapeca todo mundo aí ó Ih, já taquei Olha o estrago malandro, olha o estrago do puto malandro Olha aí, só fiz isso aqui de ponto Só fiz isso Só fiz 86 de ponto Não né, não é possível malandro Não é possível 87, peguei ele ali, gemas aí ó, beleza, show Show de bola, pega geral Peguei ó, vambora Ih moleque, aí sim Queima todo mundo Queima todo mundo Boa garoto, 122 milhões Queimando geral malandro, geral mesmo Olha isso rapaziada, pega ele Pega ele, pega ele Destrói aqui malandro, destrói aqui Volta aqui, volta aqui ó Pega aqui ó Vamos lá Pensei que já tava, já tava ativo, beleza Show de bola Vamos descendo aqui ó, pega todo mundo, beleza Show, queima, queima geral Queima geral tuba Queima geral Uuuuh 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 Porra, que isso Travou aqui tudo galera Travou aqui tudo Beleza, boa Quebramos, show Pega aí ó Boa, desce aqui Aqui tem, aqui tem ó Senhor Bocarra Olha isso galera Olha isso A quantidade de coisa que a gente tem aqui Rapaziada Que isso Pega eles aqui ó Pega os três Pega os três de uma vez Boa tuba, boa Tomo bem na fita Tomo bem na fita Que isso hein Já tá, já já vai ativar o poder aqui Tá agarrada na gente a pilantrinha né Cara, é a pilantrinha Nosso robozinho pegou ela Nosso robozinho pegou ela Beleza, show Vambora que tá morrendo galera Vambora que a gente tá morrendo Vambora que a gente tá morrendo Ativa aí ó Ativa aí ó Ativa aí o poderzão dele Beleza, show Pega aí ó Iiiiiiii Ah moleque É nosso Pega aí ó Pega todo mundo aí Vamos contra a correnteza galera Vamos contra a correnteza Que a gente é brabo Vambora Boa Pega aí todo mundo aí Caraca é muita joia aqui hein galera É muita joia aqui Beleza, beleza Oh moleque Que que é isso É muito item Cara Tô louco aqui galera Tô louco aqui com a Com a violência cara Tô louco aqui com a violência Olha isso aí Olha isso aí Iiii Caraca malandro É o recorde Vamos bater o recorde moleque Que isso Pega geral aqui malandro Pega geral aqui ó Vega ele Explode aqui ó Pega Ha 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 Quebra Quebra o outro malandro Que que é isso moleque É loucura total É uma loucura total Vambora rapaziada Vambora aqui ó Pega aqui mais aqui ó Comida aqui ó Vambora Show Ó Pensei que ia pegar aqui hein galera Pensei que ia pegar aqui ó Pegamos aqui ó Febre de ouro aqui ó Vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá rapaziada Vai descendo aí moleque Vai descendo aí Boa Boa Tuba sobe Pega ele Explode ele 150 milhões galera 150 milhões Aí sim malandro Aí sim Aí sim Beleza Show de bola Desce aí rapaziada Desce aí Isso garoto Isso aí ó Porra que parada é essa Na tela moleque Querendo bugar Nossa gameplay Boa garoto Boa 12 minutos galera 12 minutos aí ó Tomo quase galera Tomo quase Boa Já explodimos aqui ó Pega aí ó Caraca Vamos morrer galera Vamos morrer Não Vamos morrer não Vamos morrer não Vamos pegando aí ó Vamos pegando aí Beleza Tinha que ter meu poder Aqui galera Tinha que ter meu poder Aqui Beleza Show Peguei um cardume Peguei um cardume Pra salvar galera Não tá mais enchendo a vida Não hein Tá roubando a gente Ah moleque É agora parceiro É agora Malandro Queima geral Queima todo mundo Taca fogo em todo mundo Parceiro Ah entrei pelo lugar certo Entrei Pensei que tinha entrado errado aqui ó Beleza Show de bola Vambora Calma Bom que ele quebra as paradas aqui ó Boa Peguei o bagulho do samurai ali Não foi Peguei o bagulho do samurai aí Boa garoto Pega aí ó Pega aí ó Queima tudo aí Boa Quebra tudo moleque Quebra tudo 156 Caraca cadê Não vai subir mais não Não vai subir mais não Uh caramba Uh caramba Uh caramba Uh aqui não malandro Uh aqui não Beleza Show Show de bola Tuba Quebra tudo aí ó Boa garoto Aí sim moleque 159 É aí galera É aí ó É aqui que a gente vai pegar aqui ó Pegamos a mobdick Show de bola Vambora Pega geral Pega Ha 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 Moleque É destruição total galera É destruição total aqui Beleza Show Descemos aqui ó Boa garoto Boa Cadê Queima Queima todo mundo aí galera Queima todo mundo aí Porque o nosso intuito aqui é queimar geral Beleza Cadê os barcos Cadê os barcos Estão muito na profundeza galera Estão muito na profundeza Beleza Show Show Vambora Ah Moleque Quase moleque Quase Quebra ele aí galera Pisa aí ó Boa Ah Peguei 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 Pega aviãozinho Pega aviãozinho Boa Caraca malandro 179 galera 179 Beleza Quebrou submarino aqui Rapaziada Já tomo quase hein galera Já tomo os quase aqui ó Firmando aqui a parada aqui ó Beleza Quebra as passagens aí Quebra as passagens aí ó Beleza Show Aí sim malandro Aí sim parceiro Aí sim Sobe aí tuba Sobe Boa Pega aí ó Uh Gupade Chegamos no limite galera Chegamos no limite aqui ó Beleza Show Pega aí ó Hi 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 Caramba Moleque Desce aí ó E tá o avião querendo sapecar a gente Cara Avião Avião safado né Beleza Beleza 187 Galera 187 Já batemos o recorde Já batemos o recorde Vambora tuba Vambora Cadê ele Ah Não deu pra pegar hein galera Não deu pra pegar Aviãozinho chato da porra Travou aqui Travou aqui Não acredito nisso Cara É tanta coisa aqui Ele buga galera Ele buga Entendeu Ele buga aqui sozinho Ele buga aqui sozinho Aqui ó Beleza Peguei aqui ó Peguei um tubarãozinho aqui Mas não tá alimentando a gente Ah Salvou aqui galera Salvou aqui Beleza Show Pega aí ó Pega geral Caraca Moleque Olha isso Queima geral Valando 187 Galera 187 Beleza Cara Cai malzão aqui galera Porra Perdi a febre de ouro aqui Perdi a febre de ouro aqui ó Beleza Show Destruímos aqui ó Beleza Show 200 galera 200 milhões eu paro 200 milhões eu paro Novo recorde galera Novo recorde Pega ele Caraca Fiquei em pé no barco Malandro Fiquei em pé no barco Boa garoto Boa Quebra tudo Quebra tudo Beleza Show Show de bola Vambora É agora É agora galera É agora hein É agora hein Febre de ouro aqui Rapaziada Febre de ouro aqui embaixo Febre de ouro aqui embaixo Cadê Cadê eles Queima todo mundo Ai Não deu tempo de chegar aqui galera Não deu tempo de chegar aqui Beleza Show Porra Moleque Caraca As criaturas sumiram e tudo Pega ele Uh Ah Moleque Que isso Pega geral Pega geral Vambora Agora vou fazer uma parada aqui louca galera Vou fazer uma parada louca aqui ó Ó Uh Show malandro 200 milhões 200 milhões Rapaziada Ha 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 Olha isso É o novo recorde galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Top zero demais Missão dada é missão cumprida Ha 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 É isso aí galera Ele não morre não Olha lá Ele fica olhando pra gente Ele fica olhando pra gente O bicho é imortal O bicho é imortal Que isso Hi 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 Então rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Galera Espero que vocês tenham gostado E não vai Não vai pra tela galera Não vai pra tela Olha isso Bugou mano Bugou o jogo Bugou o jogo Hi 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 Olha lá Bugou o jogo malandro Clica aí na tela Ha 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 Eu vou encerrar aqui galera Novo recorde Tamo junto Abração Fui 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 Fui